Deve ir a júri popular a mulher que está presa desde março do ano passado acusada de matar a própria filha em Rio Preto. Aline Souza Silva, segundo a denúncia, teria matado realmente a filha de um ano e quatro meses. O crime foi no dia 3 de março do ano passado. A criança foi levada praticamente sem sinais vitais para a UPA da Vila Toninho. Depois de constatar a morte da menina, a equipe médica denunciou o caso à polícia. No primeiro depoimento ao delegado de plantão, a mãe negou a autoria do crime, mas depois de presa por ordem da delegada de defesa da mulher, confessou na cadeia que matou a filha depois de um estresse emocional. O médico legista do IML de Rio Preto constatou que a bebê apresentava lesões graves no fígado e sinais de violência sexual. O primo do pai da criança chegou a ser preso durante as investigações como um dos suspeitos do crime. Ele foi inocentado, mas vai participar do julgamento como depoente intimado pela justiça. O júri ainda não tem data marcada. Ela era uma criança cuidando de uma outra criança que acabou se envolvendo em um crime como esse. Não estamos aqui para julgar ninguém, pessoal. Quem julga realmente quem vai dar a pena dela é a justiça, mas é um caso que nos remete a uma série de outros casos nacionais que tivemos nos últimos anos, de mães matando filhos. É realmente uma barbaridade. Não sou pai, não consigo dizer, mas quem é pai e quem é mãe falam que é um amor incondicional, que é uma troca aí que a criança tem com o pai ou com a mãe, que realmente é algo surreal que nós não conseguimos nem explicar e nem calcular. Então como que uma pessoa consegue tão friamente bater na própria filha até que ela venha à morte? Enfim, júri popular vai ser feito e então as pessoas que estiverem participando desse júri vão determinar aí a pena que ela vai ter. Eu duvido que seja uma pena muito branda não, viu? Por todo esse histórico, por toda a história dela, deve pegar aí algumas décadas de prisão.